Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai testar essas novas cores do Avon, tá bom? Esses são esmalte 5 free, né? Da Colortrend. E eles prometem que tem um cheirinho também, que nem a nova coleção da Impala. Vamos começar por esse roxinho claro. Ele é bem lindinho. Assim num potinho ele é lindo, né? Aí eu começo passando uma camada e aí eu já percebo que ele cobre bem, só que ele dá pra mostrar bem a unha ainda, tá vendo? De perto pra vocês, mas que eu achei uma cor bem linda. Aí eu venho passando uma camada bem generosa, tá? Uma camada bem pra cobrir toda a unha. E esse é o resultado da primeira camada de esmalte. Tá vendo como ele seco? Ele dá uma... não dá uma cobertura total. Essa já é a segunda camada e eu achei que ficou ótimo, meninas. Muito bom. Agora eu venho com esse tom, tipo um tom maçã, melancia, assim, um tom... achei bonito esse tom também. Aí eu venho... e eu já achei que esse já deu uma cobertura na primeira camada muito boa. Lembrando, meninas, que os esmalte, eles foram feitos pra passar a camada, tá? Não é uma camada e vai cobrir total. Não, eles foram feitos pra poder você passar a camada. De duas a três camadas ou até mais, dependendo do esmalte. Passando com pinceladas bem generosas e olha a primeira camada. Eu achei que ficou ótimo, 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 ótimo. Muito bom, esmalte bem maleável, molinho. Não achei que ele é aquele esmalte muito cremoso, sabe? Que é mais difícil de passar. Essa já é a segunda camada e ele já tá limpinho. E olha como que ficou bonito, gente. E ele seca super rápido mesmo, viu? Eles colocam aqui de cinco minutinhos pra secar e eu achei que realmente ficou bem rápido. O cheirinho, meninas, é um cheirinho bem discreto mesmo. Você sente só quando você encosta a mão no nariz. Agora eu vou colocar esse daqui que também achei perfeito. Ele já é um ruxinho mais escuro, um tom uva. Primeira camada, eu achei que ele cobriu bem também. A primeira camada, que nem eu falei pra vocês, precisa sim de uma segunda camada, tá? Ou até mesmo de uma terceira. Eu sou super a favor da terceira camada, fica muito lindo e brilhante. Olha pra vocês verem como que tá. Fica muito legal. Agora eu mudei a luz pra vocês verem, gente, a cor natural dele. É essa cor, uma cor uva. Olha como ficou uma cor bonita, gente. Muito lindo. Eu achei lindo, perfeito esse esmalte. Super aprovado. Se você também gostou das cores, se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, curte o vídeo. Um beijão e até os próximos vídeos, tá?